Olá, empresário Minilife. Meu nome é Pedro Rosati, sou coordenador comercial da Operação Brasil. E eu vou falar de uma ação bastante séria com vocês. Na verdade, mais do que com vocês, é com o cliente de vocês. Eu gostaria de pedir que, por favor, vocês desconsiderem qualquer anúncio de produtos Minilife feitos em sites como Mercado Livre, OLX, Esquina. Esse tipo de modelo de venda não é regulado pela empresa. Esses produtos que são vendidos, a gente não consegue garantir a qualidade e a integridade dos produtos, podendo causar até problemas de saúde ou ter problemas com validade de produto, entre outros. Qualquer oferta nesses tipos de sites, por favor, vocês desconsiderem. Considerem somente as ofertas que foram abordadas através de um distribuidor independente. Esse distribuidor independente tem um contrato com o Minilife, ele tem permissão para distribuir esses produtos, e ele tem uma política de preço sugerido, que é oficial do Minilife, que deve ser ofertada diretamente a você. Qualquer oferta fora desse escopo, por favor, eu peço que vocês desconsiderem. Em relação a essas ofertas de Mercado Livre, nós temos tomadas algumas providências para retirá-las da web. No entanto, elas continuam aparecendo. Eu peço que, por favor, qualquer oferta que vocês recebam com preço diferente ou dentro da internet, que vocês procurem o 0800 da Unilife e nós devemos tomar as devidas providências, tá bem? Então, fica aqui o meu pedido e me coloco à disposição, a Unilife se coloca à disposição de todos. Obrigado. Obrigado.